Então vamos aí a mais uma abertura, espero que essa abertura encontre todos com saúde, abençoados em nome de Jesus. Vamos aí, campanha 12, deu o valor de 226 e alguma coisinha. Vamos lá, abertura. Aqui nos cantinhos eu já abri. Vamos lá, esse daqui é a proteção, plástico bolha. Pedi sabonete em canto e sofisticada, fascinante e sofisticada. Tava numa oferta bem legal, eu não peguei muitos porque eu ainda tenho alguns aqui. Então peguei, eu acho que quatro, deixando aqui do lado. Peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui na mão. Peguei quatro, eu não costumo pedir muitos sabonetes, mas eu tô com um projeto aí bem legal, que mais tarde eu vou tá abrindo, falando pra vocês. Vamos ver se vai dar tudo certo. E eu vou usar esses sabonetes aí. Pedi mais desse potinho, só que dessa vez ele não tava na oferta com dois, né? Eu peguei mais um, porque o que eu tinha vendido pra minha cliente eu não entreguei, porque na tampa veio um defeitinho na pintura. Então eu tive que pedir mais um, o outro eu acho que eu vou ficar pra mim, de qualquer forma. Dá pra pedir a troca, mas eu não, acho que eu não vou pedir não, não sei, tô pensando. Aí pedi mais um desse, é de cliente. Deixar aqui. Vamos ver o que mais eu pedi. Pedi muita amostra, porque eu adoro colocar na sacolinha das minhas clientes. Pedi também do Fascinante Sofisticada, o creminho Encanto. Pedi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito amostrinhas. A revista que sempre vem. Essa aqui é da consultora, a Vão Com Você. Essa aqui é a Moda e Casa, campanha 14. Coragem que vem do coração. Celebre que quem te encoraja através do amor. Opa, quase não saiu. Feliz Dia dos Pais, já é especial do Dia dos Pais, a revista. Linda, né? Essa capa maravilhosa. Moda e Casa. Outra Moda e Casa, porque eu sou três estrelas, né, meninas? Aí tem dois joguinhos. Que linda essa capa. Amar e encoraja. Celebre quem te inspira através do amor. Feliz Dia dos Pais. Avon Cosméticos, campanha 14. Mais uma revistinha. Mais amostrinhas, ó, meninas. Achei aqui. Perdi as contas lá do joguinho que eu peguei. Esse creminho aqui, opa, eu pedi também, pedi dois dele, tava numa oferta bem legal, que é o Surreal Sky, de 90ml. Achei linda a embalagem. Pronta entrega, eu tenho dois dele. Pedi também, tava numa oferta legal também. Esse aqui, o luva de silicone. É de cliente. Pedi dois. Os dois é de cliente. O que mais aqui, vamos ver. Avon Care, restaurador de coco. Eu pedi três. Estão todos vendidos. Um, dois, e três. Vamos ver o que mais aqui. Isso aqui eu pedi pra mim, porque eu uso muito, muito, muito. Eu adoro. Não resseca as unhas. É um removedor de esmalte. Não contém acetona. E tira, meninas, o esmalte, que é uma beleza. Nossa, é rapidinho. E não deixa ressecado. Então, eu uso muito, porque eu faço muita unha. Inclusive, estou com a Moremio, da Color Trend. E esse aqui, eu pedi pra mim, que o meu tá acabando. Aí, antes que acabe tudinho, eu já pedi. O que mais? Pedi desodorante Glamour Farway. 48 horas de proteção. É de cliente. Luisa Brunet Radiance. É de cliente. Mais um Farway Glamour. Pronta entrega. Esse aqui. Um Toque de Amor. Pronta entrega. 1,300 quilômetros por hora. Tá vendido. É de cliente. Esse 0,15. Tá vendido. É de cliente. 300 KM. Pronta entrega. Esse aqui. Vamos ver o que mais. Esse aqui é a Von Care. Tava num precinho bem legal. Esse é o Von Care. Renovar e colar de dia. Pedi pra minha mãe, que ela usa muito desse creminho. Acho que ela não tem. Aí, eu pedi pra ela. Tava numa oferta boa. Power Stay. Corretivo líquido. 18 horas de duração. Esse aqui é na cor 115K. Aqui não tá dando foco. É de cliente. 115K. Não dá pra ver a cor direitinho. Porque ele vem todo embrulhadinho. De cliente também. Outro corretivo. De outra cliente. Power Stay. Esse aqui é na cor... 220... 235N. De outra cliente. Esse aqui é o óleo de tratamento restaurador. Enriquecido com óleo de argã e camélia. Nutrição completa. Esse aqui, meninas, é de cliente também. O que mais aqui? O... Como é que é esse aqui? É a base. É a base mate real. Cobertura total. Esse aqui, eu não me lembro da cor. Deixa eu ver onde é que deve estar. 240N. A cor dele é de cliente. Mate real. Minha cliente também pediu o primer. Magic's Controle de Brilho e Olhosidade. É de cliente. Maravilhoso esse primer, meninas. Mate real. Pó compacto. Tava num precinho bem legal. Aí, eu pedi dois de pronta entrega. Mas, já anunciei, já vendi os dois. Esses dois aqui. Um, inclusive, veio meio abertinho. Depois, eu vou abrir pra conferir. Já estão vendidos, reservadinhos. Esse aqui, o que é? Uma sombra líquida. Mate realizada. Na cor rosa. Esse aqui, eu pedi pra mim. Esse é meu. Vamos ver aqui. O que é isso? Um delineador líquido para os olhos, na cor preta. Não me lembro de ter pedido, mas acredito que seja de cliente. Vamos ver. Isso aqui é o quê? Aromatizante de ambientes, maçã rosa e baunilha, 100ml. Que lindo, né? Imagem. Se eu não me engano, deve ser o PIV, porque eu não me lembro de ter pedido. Legal, hein? Pronto, entrega. Pedir amostrinhas. Vamos ver qual amostrinha. Que veio do Absolute by Exclusive. Pedir duas. Do Absolute by Exclusive. Então, é isso, meninas. Campanha 12, o meu primeiro pedido. Provavelmente, eu vou fazer mais pedidos na campanha 12. Obrigada. Até a próxima abertura.